Ela deu à luz há pouco tempo. Agora, a influenciadora Virgínia Fonseca, mulher do cantor Zé Felipe, contou ter feito cápsulas e cremes com a placenta da filha Maria Alice, que tem pouco mais de um mês de vida. A loira que começou a pensar em utilizar o material após a sugestão da dola, a profissional que a acompanhou durante a gestação. Eu não vou comer não, nem o Zé Felipe, a gente não tem plano de comer, a gente sabe que é bom. Mas a gente não vai comer não. E aí, ela falou assim, tá bom, mas eu faço cápsula, eu faço cápsula e creme. Mano, então eu acho que eu posso tomar sim. Eu vou começar a tomar. Porque assim, assim gente, é cápsula, né? Eu não tenho nada, não, é cápsula. Tá vendo? Você jogou ali com água, você nem sente nada. E auxilia muito, tem muitos benefícios.